Aí, vocês vão presenciar que agora o primeiro monociclo do Brasil bate 20.000 km E o primeiro V10 Esse monociclo aqui foi trocado o ar uma vez O motor uma vez Por causa de buraco aqui em São Paulo Foi trocado a traseira dele Foi trocado o pneu duas vezes O pneu durou mais ou menos 9.000 km E só... Ah, o pedal! O problema com o pedal Foi trocado duas vezes cada Tirando isso aí, mais nada, mais nada, mais nada Se eu entrar, eu ponho aí nos comentários Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá nada Tá awesome Claro, quando eu acelero, ela diminui, né? Vai até parar no zero 400 metros Faltou um galvão aqui pra... Botou um galvão aqui pra... Botou um galvão aqui pra... Botou um galvão aqui pra... atrapa... Nossa, cheiro 1.200 km 1.200 km 1.200 km 20.000 km Chega deu bug aqui no bagulho Chega deu bug aqui, vamos tirar o print, vocês vão ver eu tirando o print aqui ó 1.200 km